Muito boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde Tereza, boa tarde Chico, que bom que é ter-te connosco nesta emissão do Portugal no Coração Especial e muito obrigado por essa abertura e pela forma tão simpática como passaste a emissão aqui. Depois de termos andado algumas semanas a visitar o país e a deambular por diferentes localidades de Portugal continental, hoje rumámos até ao centro da capital portuguesa. Estamos em Lisboa, na Vida da Liberdade, para lhe dar conta das comemorações deste 1º dezembro de 2012. Passam 372 anos sobre o dia em que os 40 conjurados tomaram o poder e tiraram o poder ao domínio filipino. Hoje em 2012 há comemorações para assinalar esse momento e as comemorações passam também por este desfile de bandas filarmónicas que vai acontecendo atrás de nós. Quem está por trás desta iniciativa é o Pedro Moreira, que está connosco e que tem estado numa autêntica roda-viva e por isso, Pedro, agradecemos muito a disponibilidade para estar connosco nesta tarde. Esta avenida é um local habituado a desfiles culturais, a eventos culturais e a marchas, mas hoje as marchas são outras. É verdade, boa tarde Sérgio, antes de mais também obrigado pela vossa presença. Hoje estamos mais uma vez aqui em pleno coração de Lisboa, na Avenida da Liberdade e também uma vez mais com um grande desfile, talvez dos maiores desfiles que já se fizeram em Portugal. relativamente a bandas filarmónicas. Hoje vamos ter aqui 14 bandas filarmónicas e a abrir tivemos dois agrupamentos convidados. Vimos um do Seixal, que são os Tocarfar, e outro também da Austrela, que foi o grupo de Cantares Os Cigarras. As bandas filarmónicas que por cá estão representam diversos pontos do território português. Exatamente, a ideia era ter os momentos de uma representação por cada um dos distritos e foi isso que exatamente se concretizou, foi feito o convite para que os distritos fizessem representar por uma banda e aqui estamos para já praticamente todos os distritos representados nesta primeira edição deste festival. A ideia é que continue este festival? A ideia será que exatamente este festival continue e mais do que isso possa vir a ser reforçado. E porquê a organização desta iniciativa neste dia 1º de Dezembro? Eu acho que também foi um pouco também para nos associarmos exatamente a este período festivo, que também é o período de Natal, e havia também a carência exatamente de demonstrar o papel importante que a ação das bandas filarmónicas têm desempenhado em termos cívicos ao longo da sua história no país. Esta homenagem passa por trazer cá muitos músicos. Estamos a falar de quantos elementos? Neste momento, para terem uma ideia, estão aqui mais de 700 músicos a tocar ao longo desta avenida e depois irão interpretar, todos eles em conjunto, esse sítio multânio, também pela primeira vez, os três hinos mais emblemáticos do dia de hoje, que será o hino da Maria da Fonte, seguido do hino da Restauração e finalmente o nosso hino, o hino nacional. Há aqui um casamento feliz neste dia 1º de Dezembro, entre as comemorações da Restauração da Independência e uma série de iniciativas que estão a acontecer na cidade, correto? Sem dúvida, por isso também foi um momento também de, de alguma forma, tornar um dia muito festivo e daí hoje muita coisa vai acontecer, para além das bandas filarmónicas, seguramente vão insistir também a reais, vão insistir também a fechar o dia, já também conhecidas inaugurações das iluminações de Natal, bem como da árvore de Natal que irá então ser inaugurada hoje também no Terreiro do Passo. E nós estamos cá para mostrar isso tudo, antes vamos voltar aqui à Avenida da Liberdade, para falarmos um bocadinho mais sobre este desfile das bandas filarmónicas. Cada banda desce à avenida durante quanto tempo? Normalmente o percurso foi calculado em cerca de 10 minutos, por isso ao longo destes 10 minutos eles vão interpretando vários temas, para que depois então se concentrem na atuação conjunta, que uma vez mais foi um grande desafio que nos foi criado e que esperemos que corra bem. Como é que as bandas filarmónicas reagiram a este convite? Muito bem, aliás o tempo foi curto em termos de organizativos, mas reagiram bastante bem e neste momento até já há quase uma listagem de outras bandas que tiveram conhecimento e de outras zonas que quererão estar representadas em anos seguintes. Pedro, acha que se eu for até ali dar uma palavrinha a estes senhores, eles falam comigo? Vamos tentar exatamente o que eles falam, então com um bocadinho. Vamos até aqui, muito boa tarde, muito boa tarde, posso lhe dar uma palavrinha para a RTP em direto? Viga, amigo. De onde é que o senhor vem? Na Alcácefas. E como é que é isto de estar a descer à avenida e representar a sua banda filarmónica? Sei. Sem palavras quase. Tenho pouco em cima, exatamente. Mas como é que se sente? Conta-me lá. Bem, bem. Bem, e está quase a chegar aos restauradores, muito obrigado, corra tudo bem. E é assim, aqui da Avenida da Liberdade em Lisboa, que nos decidimos por agora, em boa companhia. São 14 as bandas filarmónicas que vão descendo ao longo desta tarde, aqui, nesta sala de visitas, que é a Avenida da Liberdade em Lisboa. E durante esta emissão do Portugal no Coração Especial, vamos precisamente estar neste eixo da capital de Portugal, entre a Avenida da Liberdade e o terreiro do Paço. Daqui a pouco vamos voltar, ali de baixo, para quem conhece, dos restauradores. Estamos muito perto dos restauradores, precisamente do monumento que elogia e que homenageia os heróis da restauração. A restauração que aconteceu em 1640 e que é assinalada, hoje, 372 anos depois. É a partir da Praça dos Restauradores em Lisboa que iniciamos uma viagem no tempo que tem como destino 1 dezembro de 1640, o dia da restauração da infância. O que que lhes pode dizer sobre aquele monumento ali atrás? Aquele monumento foi mandado construir no reinado de Dom Luís para assinalar exatamente o aniversário da restauração de 1640 e foi mandado por subscrição nacional. Portanto, foi uma espécie de vitório nacional para ser construído. É um grandioso monumento, constituído por um obelisco e por diversas estátuas, que eu cito com o nome, sobretudo duas estátuas que se destacam em bronze. Uma que celebra a vitória e a feminina e a independência ou liberdade que é virada a sul e é um elemento masculino. E são, evidentemente, gênios que simbolizam aquilo que o monumento quer assinalar, a liberdade e a vitória sobre o jugo espanhol. Ora, nós temos aqui também assinalado à volta o nome das batalhas que se sucederam à revolta de 1640 e que foram batalhas que se prolongaram durante 28 anos. Vem nesta noite, vamos tão longe a vida toda, somos como um beijo que demora. Professora, qual é que foi a importância deste palácio para a restauração da independência de 1640? Este palácio potencia um nobre, Dom Antón da Almada, um dos grandes organizadores da revolta. E é aqui que se prepara tudo. Dia 12 de outubro e quatro dias antes, lá dentro, estavam reunidos pelo menos alguns dos 40 conjurados a programar a tomada do Palácio Real, na Ribeira. Professora, com o dia a chegar ao fim, chegamos ao local onde muito aconteceu. O que é que se passou aqui em 1640? Em 1640, no dia 1 de dezembro, os 40 conjurados vieram aqui ao Passo da Ribeira e tomaram-no do Assalto. A paisagem edificada era diferente? Completamente. Esta paisagem é do centro de Marquês de Pombal, pós-terremoto, em 1755. Isto não existia, absolutamente. Não tinha nenhuma deste enquadramento urbano. E o Palácio, portanto, o Passo da Ribeira seria, portanto, deste lado. Quem é que estava no Palácio da Ribeira neste dia de 1640? Estava a Duquesa de Mantua, que estava à frente do governo espanhol, no fundo representando a coroa espanhola, e o secretário de Estado, D. Miguel Vasconcelos, que é morto, é assassinado neste dia pelos conjurados, e a Duquesa de Mantua presa e obrigada a fazer com que as suas tropas se empregassem.